olha pessoal mostrando para vocês aqui olha como é que está essa esse pé aqui de peritaça campestre bacupari bacupari liso olha só como está bonito né poxa vida é um encanto gente se frutificar o tanto que está florescendo né nós teremos aí bastante fruto mesmo é só só que assim às vezes floresce bastante mas os frutos não vingam muito mas tá bonito olha só essa moita todinha aí é sucesso vital